Risco Brasil e mercado de crédito privado. Começou o Papo de Especialista. Eu tô aqui com o Yuri Machado, que é analista de Research de Renda Fixa da Safra Corretora. Tudo bem, Yuri? Bem-vindo. Obrigado. Fala, Pauli. Tudo bom? Tudo bem? Beleza. Risco Brasil, 228 pontos. Yuri, o que é Risco Brasil? Pra gente começar nosso papo. Tá bom. Antes de já entrar direto no Risco Brasil, né, essa é uma análise que a gente faz, ou qualquer investidor faz aí pra investir num país, né? É um tema muito amplo, na verdade. Você pode analisar o país desde o aspecto econômico, então você olha PIB, você olha desemprego, dívida pública, enfim, balança. Você pode olhar risco regulatório, risco político, risco geopolítico, enfim, são N variáveis, né? Aqui no caso, a gente tá olhando, o meu foco é o mercado de crédito privado. Então, eu tô muito interessado em ver a confiança do investidor, como é que tá a confiança do investidor pra aplicar aqui no mercado local. Seja o investidor estrangeiro, seja o investidor local aqui. Então, a gente sempre fala do risco Brasil. O risco Brasil, ele é mais conhecido quando a gente fala do CDS, né? Que é um derivativo que os investidores usam pra se proteger contra o eventual calote do governo. É isso. Então, esses 228 pontos significam isso, tá? Bom, há N variáveis que a gente pode olhar pra analisar o risco país, né? A gente fala também, a gente olha muito o câmbio, né? O câmbio, o que ele reflete? Ele reflete muito, ele é muito sensível ao risco político do país. Então, qualquer atrito político que a gente tiver vai estar se refletindo ali. Então, o Brasil, se você olhar no início do ano, começou ali com uma intensidade política muito forte. Mas, na verdade, nos últimos meses, a gente tá vendo um arrefecimento desses ânimos, né? Então, assim, o governo parece que tem mais espaço agora pra poder, de fato, fazer políticas públicas, na economia, ambiental, social, enfim, né? Então, o câmbio, ele reflete muito isso. Um outro ponto que a gente consegue capturar no câmbio é o risco fiscal do país, né? Então, assim, só que o governo, ele já direcionando essa pauta aí, já tá sendo tramitada no Congresso, que é esse arcabouço fiscal, o novo conjunto de regras fiscais, isso já reduz bastante essa percepção de risco. Então, o câmbio, a gente tá vendo aí, não é à toa ali que o câmbio tá caindo. Óbvio que tem um fator por trás, que é o juro real. O Brasil tem o maior juro real do mundo, né? Mas é fato também que esse risco político e esse risco fiscal, a percepção disso, tem reduzido, tá? A gente olha também, aqui a gente gosta de comparar curvas brasileiras com curvas americanas. O que eu quero dizer com isso, né? Isso eu tô colocando na ótica da renda fixa. Então, aqui no Brasil, quando a gente quer olhar pro longo prazo, a gente pega, por exemplo, a NTNB 45, tá? A NTNB que vence em 45, que é um título público aí. Essa NTNB, ela traduz assim, ela tem embutido nela o juro real e tem embutido nela ali também uma sensibilidade do risco fiscal do país, mas de longo prazo. A gente compara isso com uma curva americana, por exemplo, a Treasury 10 anos nos Estados Unidos. Essa Treasury, ela serve como referência, não é uma referência apenas lá nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro pra renda fixa. Então, a gente gosta de comparar os spreads entre as duas. Esse spread vem reduzindo, né? Em parte porque nos Estados Unidos o risco inflacionário aumentou, então essa curva tem, a gente tá vendo uma abertura dessa curva, dessa Treasury, e no Brasil tem ficado mais estável. Então, essa diferença entre as duas curvas tem diminuído, né? Porque o comum seria o que a gente vê, né? A curva americana aumentando e a do Brasil também, né? Então, isso já é um outro ponto ali que reflete uma melhor percepção do risco Brasil, tá? Outro detalhe que eu gosto de trazer aqui pra complementar essa discussão do risco Brasil, né? Tem a questão ali da venda dos títulos públicos, né? Então, o governo vai lá, ele vai fazer uma oferta, mas nem sempre ele consegue colocar tudo no mercado, né? Muitas vezes ele não consegue porque o investidor vai estar exigindo um prêmio superior. E o governo, o Tesouro, vem com um prêmio menor, né? Então, assim, se o mercado tá exigindo um prêmio maior ali nesse título, significa que a percepção de risco que o investidor tem é maior. Só que agora, o que tá acontecendo? O Tesouro tá conseguindo alocar boa parte, né? A gente viu essa curva aí, a gente gosta de colocar várias curvas, né? A gente trabalha na parte de research, então a gente ama gráfico, né? Então, a gente consegue colocar lá e ver que, assim, tá conseguindo, tá melhorando essa situação. Tão conseguindo alocar mais títulos aí no mercado, né? Vender de fato, né? E, assim, o que é interessante, né? Alguém pode questionar e falar assim, ah, mas você tá conseguindo com um prêmio maior. Isso não tá acontecendo. Na verdade, o prêmio tá se reduzindo. Então, mostra que, assim, o investidor, ele tá comprando a um prêmio menor, tá? Então, tudo isso, a gente começou com a discussão do CDS, né? Mas eu, que é o mais conhecido, é o que você consegue comparar, por exemplo, Brasil com México, Brasil com Argentina, Brasil com China, enfim, que é o CDS, né? Mas a gente olha outros índices aqui também pra compor essa métrica do risco Brasil e falar pra você, olha, a situação aqui parece que tá melhorando. E aqui eu não entro em questões políticas, né? Eu tô entrando, de fato, em dados pra mostrar uma confiança do investidor aqui de tá aplicando, né? Então, é essa um pouco a estratégia que a gente tenta passar aqui e conversar sobre risco Brasil, tá? Agora, eu queria entrar nessa questão de qual é a relação, né? Qual é a relação do risco Brasil com o mercado de crédito privado? E se essa relação hoje, ela tá saudável ou não pras emissões de dívida? Tá. O que você tem percebido? Eu tinha comentado, né, que a gente gosta muito de curva. A gente adora colocar curva ali, é, gráfico atrás de gráfico e trazer pra você e falar assim, olha, os dados estão mostrando isso, a gente gosta de fazer isso. Dentro dessas N-curvas que a gente olha, o mercado ali de crédito privado tem como referência, basicamente, tá? No caso aqui, estreitando mais os títulos que a gente investe, que é IPCA e CDI. Então, a gente tem como referência o DI Futuro e a NTNB. São duas curvas importantíssimas. E são curvas que eu estava comentando pra você sobre essa composição do risco Brasil, são curvas que nos mostram como é que o mercado tá enxergando ali, desde questão fiscal, câmbio, enfim. Essas curvas, elas traduzem muito isso, todo esse sentimento do mercado, tá? Então, aí já tem uma relação direta, né? Esse movimento das curvas de juros, principalmente o DI Futuro, com o mercado de crédito privado. O DI Futuro, ele é base ali pra precificação de ativos de renda fixa, tá? Então, qualquer movimentação nessa curva se reflete aqui nos títulos, no prêmio exigido pelos investidores no crédito privado, né? Vou te dar um exemplo. Então, assim, a gente passou por um momento mais conturbado do Brasil, seja em aspectos econômicos, seja em aspectos políticos, ambientais, enfim. Tudo isso acabava ali aumentando o risco do país, considerando todas essas variáveis que eu falei pra você, não apenas o CDS, tá? Então, assim, o que acontece? As companhias, pra elas captarem dívida via mercado de crédito, elas vão ter que colocar um prêmio maior ali, elas vão ter que colocar um juro maior ali pra remunerar o investidor. Ou o investidor vai exigir. Porque se ela não fizer isso, o investidor não vai comprar, porque ele tá ciente do risco de se investir no país. Então, isso acaba ficando muito desfavorável pra companhia, que ela vai ter que emitir dívida a um custo muito alto, né? Então, assim, o serviço da dívida dela aumenta, tá? E tem um outro fator também, que é assim, se você tem um baixo crescimento do PIB, se você tem um desemprego muito alto, enfim. Isso se reflete na demanda do país, seja demanda por serviços, varejo, enfim, e até indústria. Então, as empresas acabam perdendo ali a demanda, tá? E isso pode afetar o resultado delas. Então, o investidor, ele vai enxergar isso, ele vai fazer essa análise na hora de investir. Então, o custo pra se emitir uma dívida nesse cenário mais conturbado, mais tenso, ele é muito caro, isso é ruim. Agora, quando a gente começa a ver que o cenário, a gente vê alguns indicadores da economia melhorando, a gente sabe que não está perfeito, mas a gente vê, de fato, alguns indicadores melhorando, a gente vê o risco do país, todas essas variáveis que eu comentei. Dando sinais de mais confiança, as companhias conseguem emitir um custo menor à dívida. Então, isso é favorável para elas. Isso significa o quê também? Que pode ter maior liquidez, pode ter maior entrada de dólares de capital no Brasil. Então, o investidor, principalmente estrangeiro, se sente mais confortável para colocar o dinheiro dele aqui. Então, as empresas, além de conseguirem emitir um custo menor, elas encontram maior disponibilidade, maior liquidez no mercado para, de fato, vender, captar a dívida que ela precisa. Então, essa é uma relação muito direta entre o crédito privado. Isso pode parecer difícil, principalmente para o investidor pessoa física, porque ele só vai lá e só vai comprar um título, uma debênture, por exemplo. Mas, por trás daquele valor que ele está pagando na debênture, tem toda essa análise por trás, como ele tem que fazer. Tudo isso influenciando o preço ali, a remuneração que essa debênture vai fazer, vai pagar para o investidor. Está numa equação gigantesca. É, exato. E a gente vê na ponta aqui, mas isso está refletindo todo um cenário do país. E também o cenário de crédito, propriamente da companhia. Exatamente. Vamos para a nossa segunda tela aqui. Vou pedir para o Levi colocar na tela para a gente aqui as informações. Está aqui, crédito privado, volume de emissões até maio desse ano. A gente vê aí as debêntures não incentivadas, 45 bi, incentivadas 7, os CRIs e os CRAS, respectivamente, 9 e 10 bilhões e notas promissórias 100 milhões. E aí a minha pergunta é a seguinte, Yuri. O mercado de crédito passou por momentos de tensão no início do ano, principalmente com o caso de americanas, de light. Já passou esse susto? Como é que você tem percebido o que ficou de lição? Bom, então nessa tela aqui que a gente está vendo, o volume de emissão, isso mostra para a gente, se a gente comparar com períodos anteriores, mostra ali a facilidade que as companhias estão tendo em captar dívida. Então isso daqui, se tiver cair nesse volume de captação, a gente tem que olhar, está acontecendo alguma coisa ou tal, o custo para emitir está muito caro, então as companhias acabam reduzindo, enfim. Agora sim, olhando diretamente para o mercado de crédito privado, trazendo essa questão que você comentou de americanas e light, o mercado de crédito privado, como todo o cenário de investimento, seja renda variável, enfim, lida com essas questões econômicas que eu comentei para você, no risco Brasil, que eu sumarizei no risco Brasil. O mercado de forma geral lida com isso, isso impacta ali na precificação, na remuneração do investidor. Agora o mercado de crédito privado, além de um cenário, como eu comentei, o início do ano começou de uma maneira um pouco mais conturbada na política, mas o mercado de crédito privado lidou com essa questão ali da americanas, que é algo que eu não tinha como prever, que foi mostrado aí recentemente, teve fraude, enfim. E o caso da light também, que é do setor de energia elétrica, é um setor bem regulado aqui no Brasil. Então sim, o que é o reflexo disso? Isso mostra que, escancara de fato que o investidor está exposto ao risco de fraude, que não dá muitas vezes para você saber o que está acontecendo ali, se a companhia tem que exigir de fato uma transparência muito grande, isso é importante, isso mostrou para o uso do investidor, a gente tem que exigir essa transparência. E o outro ponto, quando a gente fala de light aqui, é que ela é de um setor, como eu tinha comentado, é um setor bem regulado no Brasil, então é um setor defensivo, muitas vezes é defensivo também para a renda variável, é um setor também defensivo para a renda fixa, e de repente acontece isso com a light, então às vezes a gente acaba perdendo um pouco aquela confiança que tem no setor, isso pode abalar. E a outra questão também é que houve o caso, a situação que ela pediu uma RJ, e por ser de uma concessionária, em tese ela não poderia, e ela acabou conseguindo uma RJ, então isso traz uma insegurança jurídica também, de que se acontecer novamente, outras companhias podem pedir, então você acaba ficando com receio. Então isso de fato machucou o mercado ali, então acabou aumentando ali demais a percepção de risco dos investidores, dos credores de forma geral, seja banco, fundos, enfim, pessoa física, acaba prejudicando demais, tanto é que o prêmio também, ele começou, o prêmio para as companhias emitirem dívida ou captar, financiamento, enfim, começou a mutir esse risco aí. Aí como é que se comportou ao longo dos meses? Parece que o mercado começou a digerir bem isso, e por que ele estava digerindo bem isso? Porque os credores e as próprias empresas estavam bastante, estão bastante ativas em resolver essa situação. A gente não está vendo um caso ali de, por exemplo, a empresa não está interessada em resolver, então de fato a gente está vendo credores de um lado e a companhia de outro lado, eles juntos tentando resolver isso daí, tentando achar a melhor situação ali, uma situação que fique favorável para a companhia e também que o credor consiga reaver de volta o seu investimento. Então, por conta dessa movimentação, parece que o mercado digeriu bem, mas ainda não finalizou. O que vai ser crucial ali para a gente ter um, voltar, ter uma normalização aí dessa questão do risco do crédito privado, é como vai se resolver essa questão. A gente sabe que é uma questão que ela está judicializada, mas se você conseguir resolver da melhor maneira em que o credor consiga, pelo menos, uma boa parte reaver daquilo que investiu e a companhia consiga se recuperar, sair dessa situação difícil que elas estão, isso assim, tem um reflexo muito positivo no mercado de crédito privado. Mostra um amadurecimento, na verdade, frente ao risco que eu comentei, risco de fraude ou risco ali regulatório, risco da questão ali de uma companhia que está num setor bem regulado, mas acaba acontecendo isso. Então, a gente está vendo, aos poucos, parece que volta a normalizar, volta ao mercado, digere de maneira mais, está digerindo bem isso, na verdade. Pegando esse gancho da normalização do mercado de crédito privado aqui no Brasil, Yuri, por onde você vê esses vetores de crescimento? Quais são os setores? Por onde deve-se dar esse crescimento? Tá, vamos lá. O setor de crédito privado é bastante importante para a economia. N setores aí utilizam ou fazem emissões de debêntures, CRAW, CRIC, que você tinha mostrado aqui, para poderem se financiar. Tem alguns setores que a gente gosta, que a gente vê ali que vão acessar muito o mercado de crédito privado para poder dar conta dos seus investimentos. Dentre esses setores, a gente gosta bastante de saneamento, que assim, por conta ali do novo marco de saneamento, eles têm um investimento gigantesco para fazer as companhias. O novo marco de saneamento é a universalização de água e esgoto no Brasil, pelas concessionárias de saneamento. Então, elas têm um capex gigantesco para fazer. E boa parte disso vai vir do mercado de dívida privada, que é o mercado de crédito privado. Então, a gente deve ver muita emissão vindo daí. O outro setor que a gente gosta bastante, que o fundamento econômico por trás é forte, é o setor de transporte ferroviário no Brasil. Por quê? Bom, primeiro que assim, o Brasil tem um perfil exportador. É um país exportador de commodities. Está entre os maiores, se não o maior em algumas commodities. Então, você precisa de uma infraestrutura logística para tirar, por exemplo, grãos, que é do agro, tirar do centro-oeste do Brasil e mandar lá para os portos. Você precisa de uma infraestrutura. A gente está vendo safras recordes, um aumento de produção. Então, as companhias que atuam no setor, aqui eu posso citar Rumo, por exemplo, MRS, essas companhias, elas estão aumentando os investimentos ali para ou você conseguir uma nova malha ou expandir a malha para você poder acessar, dar mais fluidez para essas commodities. Então, é um setor que a gente vê um fundamento muito forte que deve acessar o mercado de dívida para se financiar também. E tem outros setores que a gente gosta, o setor elétrico, por exemplo, apesar de ter ocorrido com a light isso, é um setor que a gente gosta e vê como defensivo, muito por conta da regulação, que é bem transparente do setor, é uma regulação boa, uma regulamentação boa desse setor. Temos grandes grupos ali bem capitalizados nesse setor também. Então, no geral, é um setor que a gente gosta e a gente gosta também do setor farmacêutico, a gente está olhando mais recentemente para esse setor, porque é um setor que apresenta um crescimento real, ou seja, acima da inflação e mesmo quando você tem uma queda no PIB, olhando o histórico de quando o Brasil teve queda no PIB ali, a gente viu o quê? Esse setor é resiliente, porque o fundamento por trás também é forte, a gente sabe que o Brasil, em envelhecimento da população, ele é mais acelerado do que outros países emergentes. E quanto mais velhas as pessoas ficam, tem maior necessidade de comprar remédios. Então, o fundamento por trás do setor também é forte. Então, o setor que a gente gosta, é um setor também que você está vendo aí, tem pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, enfim, vai ter um amplo acesso, a gente espera um amplo acesso pela população. Então, são setores que a gente gosta e acha que, a gente acredita que vão estar vindo aí com força no mercado de dívida. Maravilha. Yuri, reta final do nosso papo de especialista aqui, queria ouvir a sua recomendação para a gente encerrar nosso papo. Bom, vamos lá, a gente trabalha, faz as análises e nós temos nossas top picks que a gente atualiza todo mês. Então, para esse mês, nossa carteira com cinco nomes top picks, a gente está recomendando uma debênture da Neo Energia Electro, o CRI de Ipera, o CRA de Marfrig, o CRA de Raizen e o CRI do Grupo Mateus. Por que desses nomes? São nomes que a gente espera que estão apresentando um bom paga-mão prêmio no mercado secundário. São nomes resilientes, setores fortes, apesar, a gente colocou aqui a Marfrig, apesar de a gente estar verificando uma queda no preço de proteína, a gente vê uma companhia muito robusta, bastante capitalizada, com um prêmio bom para o investidor estar aplicando. Então, colocamos também o varejo aqui, o varejo, apesar de ter sofrido bastante recentemente por conta do cenário inflacionário, também dos juros altos. O Grupo Mateus é um nome que a gente gosta bastante, acessando mais recentemente o mercado de dívida e é um grupo que a gente vê com bastante potencial para crescer. Raizen, não preciso nem comentar aqui, é um player que a gente gosta bastante do setor de distribuição de combustível e açúcar e etanol, uma companhia muito forte. E tem a Ipera, que eu havia comentado que é do setor farmacêutico, um setor que a gente coloca como defensivo e também aqui Neo Energia, que também é um nome que a gente coloca como defensivo e está com prêmio interessante. Então, assim, são nomes que a gente coloca, nomes mais conservadores que apresentam um bom risco retorno para o investidor pessoa física. Perfeito, Yuri. Obrigado. Seja sempre muito bem-vindo ao Papo de Especialista. Valeu, viu? Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Valeu, turma. A gente se vê no próximo Papo de Especialista. Obrigado pela companhia. Até lá. Até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto